E hoje a receita é para os apaixonados por sushi. Você pode fazer em casa uma receita muito fácil. Então vamos lá para os ingredientes da nossa receita. Aqui eu tenho alga marinha, cream cheese, arroz japonês longo, tá gente? Filé de salmão, cebolinha e vinagre de arroz. E açúcar também que a gente vai usar. Então vamos lá começar o preparo da nossa receita maravilhosa. Muito fácil. Bom gente, vou começar fazendo o arroz, né? Aqui eu tenho uma xícara de arroz. Você lava ele bem até a água sair transparente. Aí nós vamos colocar em uma panela sem absolutamente nada, só o arroz. E aí você vê na embalagem do seu arroz a quantidade de água. A minha aqui pede uma xícara de arroz para duas de água. Então, só com o arroz e a água. E nós vamos fazer aqui e temperar depois de pronto. Enquanto o arroz está cozinhando, vamos preparar o salmão. Eu cortei o salmão em cubinhos, em cubinhos pequenininhos. Aí a quantidade é o tanto que você quiser, tá? Vou colocar aqui o creme cheese. Vou colocar umas duas colheres de sopa. E vou acrescentar a cebolinha. E a gente vai misturar isso aqui muito bem. O creme cheese aí, gente, a quantidade, vocês aqui vão... É a gosto também, tá? Vocês vão colocar aí a quantidade que vocês gostarem. Gostarem, se vocês querem mais creme cheese, menos... Aqui está pronto. Se vocês quiserem colocar um azeite trufado também, aí fica do gosto de vocês, tá? Então, está pronto aqui o nosso salmão com creme cheese. Pegar um pirex, uma forma e colocar plástico filme. Porque a gente vai montar aqui o nosso sushi caseiro, tá bom? Se o arroz começou a ferver, você diminui o fogo e destampa um pouco a panela. Para não derramar a água no fogão, tá bom? Secou a água, desliga e vamos deixar ele aqui uns 10 minutinhos abafado. Enquanto o nosso arroz está ali descansando, nós vamos fazer o tempero do arroz. Aqui eu tenho 80 ml de vinagre de arroz. Duas colheres de sopa de açúcar. Açúcar refinado, tá? Estou colocando. E uma colher de chá de sal. Nós vamos ligar aqui o fogo. Só para derreter esse açúcar aqui. Não é para ferver, tá, gente? Na hora que estiver tudo incorporado aqui, você pode desligar. Pronto, gente. Pode desligar o fogo, ó. Incorporou o açúcar e o sal no vinagre. Já está pronto, tá? Agora nós vamos esperar aqui o tempo do arroz. Para a gente poder temperar esse arroz numa travessa. Coloquei o arroz aqui numa forma. E agora eu vou temperar esse arroz com aquele vinagre. E a gente vai misturando. Aqui no meu pirex, eu coloquei no fundo um pouquinho de gergelim. Mas é opcional, se você quiser, você coloca ou não. E aí a gente vai fazendo as camadas agora aqui, ó. E agora vamos colocar a camada do salmão com creme cheese e cebolinha. Agora nós vamos colocar a última camada de arroz. Gente, essa receita é maravilhosa para quem adora sushi e não tem a habilidade de fazer os rolinhos. Pronto, já fizemos a camadinha. Deixa bem apertadinho. Atravessa, se tiver uma tampa, você tampa e coloca na geladeira. Vamos esperar gelar. Um pouquinho para a gente servir. Gelar não, esfriar. Tá bom? Daqui a pouco eu volto para mostrar para você como é que a gente vai servir. Eu já esperei esfriar. E agora nós vamos desenformar. E agora nós vamos cortar os cubinhos. Você vai sempre molhando a faca e cortando os cubinhos, tá? Que ela vai pregando, aí você molha a faca que fica mais fácil de você cortar. E agora vamos cortar as algas. E fazer aqui os nossos olhos. E fazer aqui os nossos olhos. E tá aí o nosso delicioso sushi Filadélfia. Feito em casa, muito fácil. Se vocês gostaram dessa receitinha, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas. Compartilhe, comente e beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.